Tô feliz pra caramba moleque, tanto que eu sonhei pra fazer isso aqui ó, não é meu trampo fixo, mas só de poder tá aqui cê tá louco Satisfação total, satisfação total, cê é louco moleque, vamo que vamo, hoje a noite é nossa hein Vamo que vamo Curitiba, tô chegando hein Curitiba, tô chegando